Pitaia? É, tem uma pitaia. Uma pitaiona. É, uma pitaia. Pitaiazona, mané. É. Tem uma pitaia bem rosona, tá ligado? Pitaia rosa. Pugou de beterraba. Beterraba é vermelho, né? Mas na vitamina fica rosa, né? Fica muito rosa. É. A aranha tá na categoria de fruta agora. Eu também não sabia não dessa nova fruta aí. A aranha fica entre as frutas, né? A aranha fica entre as frutas. Véi, vem cantar na minha banda. Eu vou sentando, eu vou quicando, descendo até o chão, hipnotizando com o dedinho na boca. Eu vou sentando, jogando o cabelo, hipnotizando. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro. Chupa a boca do meu pau. Um dia vou ser seu vizinho. Fuleiragem. Não. Minha banda é pra criança. Banda de criança? Banda de criança? Ah, pelo amor de Deus. Não me bota na sabana então, não. Me bota na banda, não. Me bota na sabana, não, que eu vou me estrangulhar toda. Porque eu vou cantar tudo errado. Oi, William. Frescura, tem. Não me bota em banda de criança, não. É a turma da Xuxa que vai comer teu cocô. Aí sim, você é demais mesmo. As crianças estão agarrando. Ah, as crianças estão te agarrando? Gosto. 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 Você gosta de mulher? Cara, eu tenho curiosidade com xereca. Você é vestida de mulher maravilha. Ejaculo como um garanhão. Meu Deus do céu. Chopee de novo. Chopee. Oi, Smut. Smut Challenge. Amarra que é doido. Você é toda rosinha e gostosa. Eu sei. I know. I know. Chopee. Barata sexo. Dono da Chopee é o mesmo dono do Free Fire. A Chopee podia ter frete grátis, né? Você queima. Queima. Calango. Tá com algum problema de escrever as frases completas? Seja direto, meu irmão. Ou meu irmão. Seja direto ao ponto fixo, pelo amor de Deus. Seja direto ao ponto fixo. Porra. Escreve. A Chopee. A Chopee. Aonde? Que é grátis. Bom dia. Quem mais dá o cu. Cara, eu curto quem fala direto. Quem fala a palavra correta. O português claro. Claríssimo. Bem clarão. Da clareza do sol. Entendeu? Bem assim. Tcham. Né? Pra ficar enrolando. Nem escondendo frases. Não. Pelo amor de Deus. Ah, é por isso que eu me... Por isso que eu me fodo. Porque eu sou muito clara, né? Das coisas que eu falo. Ah, eu sou denunciada. Acho legal suas lives. Que bom, mané. Continue. Mas isso é modo de dizer de alguns estados. Na... O... Não. O que eu ia falar agora? Estado brasileiro. Não. O estado... Rio de Janeiro. É uma esporreta, tá, galera? Pelo amor de Deus. Meu trabalho tá atrapalhando eu assistir sua live. Teu trabalho? Cadê minha sogra? Tá dando o cu. Real. Você fala... Perereca na lata? Perereca? Você fala... Passarinho na lata? Eu falo periquito na lata? Não entendi. O que... Oh, meu Deus. Nordeste, se você ouvir, você queima. Já disse tudo. É o mesmo de perguntar se a pessoa dá o rabo. Posso casar com você? Pra ser corno, pode. Nordeste é outro país, mané. Fica no continente mediterrâneo do Vaticano. Fica no continente americano do Vaticano. Do sol conjubilau. Do extraterrestre. Da cerimônia do Vênus. É. É o Nordeste. Você é muito esperta. Com o jubilau. Com o jubilau. É. Oi, Geleia. Oi, Júnior. Oi, Sérgio. Oi, Sérgio. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Mano, essa é uma cabrita. É uma bezerrinha. Eu não sei que animal é esse. Só sei que eu gostei da língua, hein. Difícil achar alguém que tem uma língua assim. Né? Difícil. Beleza.